O modo Eco é uma função que otimiza o consumo de combustível. Para o ativar, consoante a versão, diversas funções contribuem para a redução do seu consumo de combustível, como, por exemplo, o conta rotações com zona Eco, o indicador de mudança de velocidade e o indicador de estilo de condução. Quando o motor é desligado, um relatório de viagem apresenta todas as informações sobre a última viagem, o sistema atribui uma pontuação total ao condutor e fornece conselhos sobre condução ecológica. O sistema Stop & Start ativa-se ao arrancar. A função desativa-se ou reativa-se.